Obre a janela, oh, querida Venha ver uma cor de prata Venha ouvir o som desse meu pinho Na canção de uma serenata Vem que dorme sonhando com outro Expresando quem é seu amor Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Ceresteiro da Lua, né? Música Pedro Bento do Zé Destrado Depois deveria gravações de Milionário José Rico E outros cantores, muita gente regravou, né? Uma música legal, né? E não é difícil, né? Para quem está iniciando É uma música fácil de tocar, ok? Então vamos à videoaula de hoje Começando por aqui Fazer ela bem lentinha aqui Música Pedro Bento do Zé Destrado Agora ele vai repetir a outra parte Com trompete, né? Praticamente a mesma Ele faz... Aqui ele... A gente faz um trabalhadinho aqui Fica mais bonito, ó Música Pedro Bento do Zé Destrado Ele faz aqui, ó Música Pedro Bento do Zé Destrado Cinco vezes, né? Música Pedro Bento do Zé Destrado 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 tem várias assim que eles fazem sinalizações meio parecidas mas enfim é isso, a mão esquerda aqui ela é feita no tom de Lá mas ela começa pelo Mi bom, ela entra no terceiro toque e cai pro Mi volta pro Lá Mi Lá foi pro Mi de novo Lá Mi Lá e foi pro Mi Lá é dessa forma aí, ok? então, lembrando mais uma vez que esse ritmo de valsa ok? eu estou usando aqui o ritmo de valsa o tempo é 161 tá? eu tenho essa valsa aqui é uma valsa ampliada tá? tem no meu pacote de ritmo você que quiser adquirir pode entrar em contato com a gente com o nosso WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo e pode entrar em contato e adquirir esse pacote de ritmo que está muito legal pacote ampliado pode adquirir e a gente tem mais a gente tem vários pacotes de ritmos que podem entrar em contato com a gente e escolher o teu estilo que você estilo de música de ritmo que você gosta o teu estilo musical e a gente tem vários pacotes de ritmo aí disponível para a venda ok? então esta é a videoaula de hoje e aí